Fala, galera rubro-negra. O Mengão venceu o desafio havaiano, botou mais três pontos na sacola e agora, sem dúvida nenhuma, sem mistificação, estamos rumo ao Enia. Não tem jeito, ninguém mais segura. O Flamengo vai chegar no começo do segundo turno muito bem colocado e hoje o jogo que poderia dar tudo errado, no final, com o talento de Pedro, deu tudo certo. A coelizada tá desesperada. Uhul! Vitória mais que importante, esses três pontos que nos tiram daquela vala tradicional dos 27 pontos onde o Flamengo costuma dar uma encalhada nos brasileiros. Passamos direto, já estamos com 30. E um jogo que, vamos dizer assim, foi uma vitória bonita, mas não de rosto. Porque o Flamengo andou vacilando demais no primeiro tempo, a gente sofreu muita pressão dos caras. Eles fizeram, inclusive, um gol que o cara baralulou, que foi falta no goleiro, mas a verdade é que o Santos já saiu vendido naquela parada, né, irmão? O Santos tem esse problema. Tem que ficar esperto ali pelo alto. Ele é muito bom no chão, mas às vezes ali naquelas saídas ele dá um mole. Mas o Flamengo tá se ajeitando, meus amigos. Já estreou o Vidal. Mais uma vez a Rascaeta jogou muita bola. O Gabigol não tomou cartão, merece ser parabenizado por isso, apesar de ter perdido algumas chances. Fez um passe bonito demais pro Rascaeta no segundo gol, né? Que armou lá pro Pedro. Tá tudo certo, gente. Vamos lá, o Flamengo é assim. E olha só, time que é campeão brasileiro, é time que ganha os jogos, mesmo quando joga mal. E isso aí é uma prova de que o Flamengo tá realmente com o time que tem condição de ser campeão. Não tô a dizer que eu tô totalmente confiante, mas pra quem há dez rodadas atrás achava que a gente ia brigar pelo rebaixamento, naquela fase negra do Paulo Souza, tá bom demais, cara. A gente tá ali por sétimo, oitavo. Tá tudo certo. Vamos chegar bem no segundo turno brasileiro, um time bem confiante. E agora a verdade é que a gente tem que concentrar total pro jogo de quarta-feira. quarta-feira, dar um sacode nos caras pra ir pra fazer o jogo fora lá da Copa do Brasil, já com o resultado consolidado. Acho que o Flamengo tem plenas condições de fazer isso. Esse jogo de hoje, por quem o Dorival poupou, a gente já pode imaginar quem deve entrar no jogo na quarta-feira. E acho que é o Flamengo mais forte que existe. Vamos com tudo, galera. Gostei da estreia do Vidal, foi com vitória. Gostei também do grande Rascaeta, mais uma vez jogando bola pra caramba, faz muita diferença. Gabigol também jogou bem. Todo mundo direitinho. Tá bom, pra domingo, 11 da manhã, um sacrifício danado. Se pra gente é chato de ver, imagina pros caras jogarem. Tá tudo certo. O Flamengo tá lá, minha gente. É rumo ao N, acredite se quiser. Um abraço, valeu! Tchau, tchau!